Como muitos estudantes, o americano Arthur Brown adora computadores, quadrinhos e super-heróis. Apesar de ter nascido mulher, se identifica como homem. A condição pode muitas vezes ser conflitante para o adolescente. Como muitos outros trans, antes de sair de casa, eu penso em quanto tempo vou ficar fora. Assim calculo se vou precisar ir ao banheiro. Se tenho de ficar muito tempo fora, simplesmente não tomo nenhuma bebida e tento não consumir nada que me faça urinar. Ir ao banheiro dá medo. Este desafio é enfrentado por Arthur em qualquer lugar, exceto em sua nova escola em Deerfield, Chicago, onde são comuns dispositivos para facilitar a vida de transgêneros. As medidas seguem a orientação do Departamento de Justiça e Educação para criar um ambiente seguro para os estudantes trans que passam por níveis alarmantes de violência e discriminação. Mas as orientações não são bem recebidas em muitos estados do país, que se arriscam a perder milhões de dólares em ajuda federal ao se recusar a adotar as políticas. Liderados pelo Texas, autoridades de 11 estados apresentaram ações nas cortes federais para evitar que alunos utilizem instalações que não coincidem com o gênero indicado na certidão de nascimento. Há frentes, inclusive, em Chicago, onde um grupo de 51 padres apresentou demandas similares contra alunos transgêneros. As autoridades governamentais têm o dever de proteger a privacidade, segurança e dignidade de todos os estudantes. O Distrito 211 e o Departamento de Educação violaram este dever ao adotar uma política que força as jovens a se despirem perante homens, enviando uma clara mensagem aos estudantes de que a privacidade e a dignidade não são importantes. Na casa de Arthur, o debate nacional se tornou uma conversa diária. Para ele, o problema não se limita aos banheiros e envolve os direitos básicos humanos.